O meu amigo, examinai a Bíblia Sagrada E tu verás a tua vida retransformada Porque a vida é a boca de Deus Que fala como os filhos teus Se você terei obedecer Com certeza vai receber Os pecados teus A Bíblia é o livro santo do Senhor E testifina de Jesus Cristo o Salvador E por nós morreu na cruz E para o céu Ele nos conduz Então tudo é que escolhe ser Este Deus que tem poder E transformar as suas trevas em luz É pela Bíblia que se conhece O Deus da verdade O Deus que salva e que liberta Toda maldade Amém 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 Vamos preparar que Jesus já vem aí, o toque da trombeta, os salvos vão sofrer, Jesus vem, veja, Jesus vem, veja. Não olhe para trás, afirma meu irmão, não fique vacilando, eu vou murmuração, Jesus vem, veja, Jesus vem, veja. Se você quer subir ao encontro de Jesus, separa-te das trevas, tem brilhante a luz, Jesus vem, veja, Jesus vem, veja, Jesus vem, veja, Jesus vem. O mistério de Jesus aqui na terra Foi confirmado por grandes milagres que ele operou, mostrando ao homem como é o seu poder, revelando com legrão o seu amor. Uma festa encanada galileal, foi que ele e o seu ministério começou, e essa festa o vinho veio a voltar, e o comércio a rendir transformou. Eu fui com o seu poder divino, fé maravilha, de todo povo muito seu admirou. Eu fui com o seu poder divino, fé maravilha, de todo povo muito seu amor. Eu fui com o seu poder divino, fé maravilha, de todo povo muito seu amor. Eu fui com o seu poder divino, fé maravilha, de todo povo muito seu amor. Este mundo me convida Todo dia Ele me chama Toda hora A pecar Mas a Cristo Eu entreguei A minha vida E para o mundo Eu não quero Mais voltar Neste mundo Joga por felicidade Nesta vida Tão cruel E passageira Quanto homem Está folgando O peitador Em sua porta Chega a mar Para as moeiras E se fica Para todo o gozo Desta vida Que tua alma Vai a Deus Se apresentar Que tristeza Para ti Ao meu amigo Sempre a alma Mandou em frente Por morar Mas ainda O salmo está E para ti Se entregar Se entregar Cristo Salvador Vai morar É do céu Eternamente Com os venidos Escolhidos Ó Senhor O se , O salmo Chega E a luta do ar e a minha alma resgatou A pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor A pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor Olhei para Jesus, virei de graça, a milha e paz é o seu amor O Senhor, a milha e paz é o seu amor A pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor Agora sou feliz, olhei para Jesus, virei de graça, a milha e paz é o seu amor O Senhor, a pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor A pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor A pontão rosa do Senhor, a milha e paz é o seu amor O nosso Deus, o criador do mundo, teve o plano para dar perdão Porque olhando pela do seu trono, viu o pecado em toda geração Foi necessário enviar o seu Filho Para morrer e nos dar a salvação Pois isso foi o tempo de herói Deus Jesus nasceu em Belém de Judá E colocaram em uma manjedoura Pois na escalagem não tinha lugar E os pastores que estavam no campo Então vieram para lhe adorar Vendo Jesus com o prédio trinta anos É o início do que veio fazer E começou pegando o evangelho Ele revelando o seu grande poder Dizia ao povo que para ser salvo Os seus pecados tem que converter Então Jesus saia com os discípulos Fazia milagres por onde eles passavam Tua palmetra que dava Tua palmetra que dava pista ao cego Também a todos que eram ressuscitavam E aleijados que saíram dentro Também os mortos que ele ressuscitavam Depois da obra toda consumada Jesus morreu pegado no madeiro Porque ele veio para os que eram seus E os que eram seus não os recebiam Mas todos nós os contos recebemos Todo é o direito de ser o seu herdeiro Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Dos contos lá no céu Ao final essa vida Se você quer também Orar no céu de luz Abra teu coração Que ele sinta Cor E Ele todos verá como é bom receber Que Jesus há certeza que nunca vai morrer Porque Ele interdora todas as transgressões E vai dar alegria para Teu coração Jesus Cristo falou, vinde a mim as canções Os que estão oprimidos pelo faldo pesado Jesus Cristo te chama para vir como está Que o Espírito Santo que vai ter liberdade E então tu verás como é bom receber Que Jesus há certeza que nunca mais morrer Porque Ele interdora todas as transgressões Que vai dar alegria para Teu coração O convite está feito para Teu pecador E o Espírito Santo que o Senhor ordenou Para você deixar tudo E tomar Tua cruz E seguir o caminho Que o Espírito Santo que vai ter liberdade Para o Céu é Jesus E então tu verás Como é bom receber Que Jesus há certeza que Jesus Que Jesus há certeza Que Jesus há certeza que Jesus Que Jesus há certeza que Jesus Que Jesus há certeza que Jesus瓜 Que Jesus quer fortes E extraordinárias Sem paz e felicidade Volta Deste mundo de ilusão Vem te reconciliar Volta Não endureça o coração Amanhã pode ser tarde Pra você se consertar Você vive ilumido Coração endurecido Só querendo enganar Você que foi enganado E por isso está destrado Não tem força pra voltar Volta Deste mundo de ilusão Vem te reconciliar Volta Não endureça o coração Amanhã pode ser tarde Pra você se consertar Amanhã pode ser tarde Pra você se consertar Eu sinto alegre Quando me põe a pensar Pro grande amor Do meu caro e bom Jesus Ali no povo tá sofreu em meu lugar Mesmo assim sem reclamar Respirou na dura cruz Respirou na dura cruz A minha alma tem prazer e alegria Quando me começa Pensar em seu grande amor Sinto saudade da minha morada eterna Vem o desejo viver E perto do meu Salvador Polícia eu vivo cantando com alegria Seguindo o pás O meu caro e bom Jesus Me aguardou O maravilhoso dia Vem com ele habitar Pra sempre no céu de luz E aguardou E aguardou no fogo O maravilhoso dia Vem com ele habitar Pra sempre no céu de luz Vem com ele 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 Para sempre no céu O seu själv Vem com ele E a oferta E eu te poderei respirar As profecias estão sem o Miguel E a sua noiva ele vem buscar Você que ainda não é crente Do inferno quer celebrar A solução está com Jesus É só ele que pode salvar As promessas de Deus não falham E eu te poderei respirar As profecias estão sem o Miguel E a sua noiva ele vem buscar Não resista ao Espírito Santo Vem falar no teu coração Não demores por se dar poder Se quiser ver a salvação As promessas de Deus não falham E eu te poderei respirar As profecias estão sem o Miguel E a sua noiva ele vem buscar As promessas de Deus não falham E eu te poderei respirar As profecias estão sem o Miguel E a sua noiva ele vem buscar E a sua noiva ele vem buscar A sua noiva ele vem buscar E a sua noiva ele vem buscar É com uma alegria sem fim, que eu sigo ao meu bom Jesus O teu nome é doce pra mim, transformou minhas trevas em luz Eu me salvo de paz e alegria, hoje na vida feliz assim Minha vida a ele pertenceu, hoje eu vivo mas não para mim Minha vida a ele pertenceu, hoje eu vivo mas não para mim Eu procuro sempre agradar ao meu mestre e bom redentor E minha alma para resaltar meu seu sangue no meio em dor Minha vida a ele pertenceu, hoje eu vivo mas não para mim Que eu vivo mas não para mim Minha vida a ele pertenceu, hoje eu vivo mas não para mim Que eu vivo mas não para mim Minha vida a ele pertenceu, hoje eu vivo mas não para mim Salve eu estou por Jesus, salvando de perdição Ele morreu mas não para mim Para me dar salvação Ao meu Senhor tão amado Tenho que glorificar Pois todos os meus pecados Ele me quis perdoar Ele me quis perdoar Ele me quis perdoar O sangue no meu coração Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Sabe da minha intenção Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Eu fui chamado poder Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento Conhece meu pensamento E um sonho Conhece meu pensamento 저 me querendo Ele me quis perdoar Se meu ouvre Vem o Senhor, vem com o seu Deus e o meu Deus Vem o Senhor, domina todo o meu ser Vem o Senhor, domina todo o meu ser